Hoje a Prefeitura de São Paulo anunciou que o tradicional Réveillon na Avenida Paulista foi cancelado. Já as aulas presenciais só vão voltar depois que o Estado inteiro estiver na fase amarela. Até agora, somente a capital, região metropolitana e Baixada Santista estão na fase amarela do Plano São Paulo. Só voltaremos em 8 de setembro se as condicionalidades determinadas pelo centro de contingência forem cumpridas. Ou seja, o número de casos decrescente, o Estado no amarelo com 28 dias. Se isso não estiver, isso foi muito claro desde o início, não voltará. Piracicaba teve um aumento expressivo de casos e mortes. Os leitos de UTI atingiram 84,6% da capacidade. A região de Piracicaba vem agora para a fase vermelha, mas já tem toda uma estratégia de melhora na sua capacidade hospitalar que, sem sombra de dúvidas, vai produzir um tratamento de saúde melhor e uma capacidade que possa dar conta desse processo da evolução da pandemia que ela passa. Já para o retorno gradual das aulas e com apenas 35% da capacidade máxima, a Secretaria de Educação prevê a necessidade da atuação de 10 mil professores. Para repor os funcionários que fazem parte do grupo de risco, a primeira hipótese é contratar profissionais temporários. Questionado sobre os protocolos de segurança aplicados, o secretário afirma que professores terão os cuidados reforçados. Nós teremos o protetor do face shield para os professores, junto com a máscara. Por quê? Porque eles são, nitidamente, pelos estudos, aqueles que têm o maior risco. De acordo com o Centro de Contingência do Coronavírus, o número de óbitos na capital paulista se mantém estável. Mesmo assim, por medida de segurança, a virada cultural este ano será online. A parada LGBT e a marcha para Jesus permanecem suspensas. O prefeito Bruno Covas anunciou hoje o cancelamento do Réveillon na Avenida Paulista. O evento costuma reunir cerca de um milhão de pessoas. Tanto a Prefeitura, quanto o Governo do Estado de São Paulo, os técnicos da Vigilância Sanitária e do Governo do Estado, entendem muito, temerário, nós organizarmos um evento para um milhão de pessoas na Avenida Paulista para dezembro deste ano.